Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Pedro Grangé. Como sabem, Pedro Grangé esteve desaparecido durante 4 meses e fez agora a sua primeira aparição pública após esse desaparecimento. Pedro Grangé esteve afastado da ribalta durante cerca de 4 meses para, alegadamente, tratar de problemas de adição e ansiedade. O silêncio do ator e apresentador começou em Abril e foi quebrado apenas em Setembro deste ano. Precisava de me afastar, que precisava de parar. Sim, porque às vezes é preciso parar para me organizar, para perceber o que é que estava a passar comigo, para tomar conta de mim, para cuidar de mim, para tratar de mim e digo-vos, desde que eu nasci, foi das melhores decisões que eu tomei na vida. Podem ver o vídeo completo do momento em que o ator quebra o silêncio aqui nas minhas redes sociais, aqui no meu canal, porque eu tenho esse vídeo neste canal. Esta quinta-feira, 13 de outubro, Pedro Grangé esteve na inauguração da nova casa de acolhimento da ajuda de Berço, ao lado de Ricardo Carriço, tratando-se da sua primeira aparição pública após o desaparecimento. Se há associação que me está no coração, a ajuda no Berço é uma delas, sem dúvida alguma. É com enorme orgulho e gratidão que vou acompanhando este caminho desde 2002, quando conheci um relógio chamado Fraldinhas e a grande Sandra Anastácio. Um forte abraço a todos os que têm feito parte desta história e tornando esta história possível. Que dia maravilhoso! Acrescentou então Pedro Grangé na sua conta de Instagram, onde publicou a foto ao lado de Ricardo Carriço. Isto é tudo o que eu vos trago em relação a Pedro Grangé. Qualquer novidade, já sabem, é aqui no canal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.